Apesar do marido estar atrapalhando dia a dia, o que que fez com que ela buscasse essa ajuda? Ela passou por um extremo, né? Lá atrás ela teve o extremo que bloqueou e posteriormente ela ficou viúva e continuou bloqueada, mas aí um filho veio adoecer e ela precisava locomover aquele filho para tratamentos diariamente e era todos os dias. Então ela tinha condição financeira, tinha um carro na garagem, era habilitada, mas gastava horrores com o táxi, que não tinha ainda Uber nessa época, né? E que o Uber estourou agora, há muito pouco tempo atrás, né? Dois anos. E ela se encontrou nessa necessidade. Poxa, eu preciso dirigir, eu não faria isso por mim. Ela se prendeu naquele lugar de medo, né? Mas por um filho uma mãe faz. Foi quando ela me encontrou, foi atrás de mim e solicitou ajuda. Sim. E reagiu positivamente, foi libertador. Então ela passou por um extremo. Sua didática foi muito importante nessa transformação dela, né? Nós percebemos que, igual a ela, no Brasil existem muitas pessoas, né? E muitas vezes, a gente até comentou isso, Maicon, no outro podcast, que muitas vezes as mulheres, elas não saem da zona de conforto para ir para o enfrentamento, entender o seu problema. E muitas vezes se vê numa situação de desespero, né? E num momento de pressão ali, que agora não tem o que fazer, eu preciso e eu vou, né? Aí elas vão e tentam resolver o problema. Só que muitas vezes elas não têm a sorte de encontrar uma estrutura que consegue enxergar além do óbvio, né? Porque, veja bem, a sua preocupação e a sua experiência e a sua sensibilidade de entender o problema emocional dela, não se encontra em qualquer estrutura, né? Sim, não é necessariamente comum, né? Sim. A gente vê essa habilidade, essa capacidade de conseguir identificar aquilo que você falou, além do óbvio. Olhar para o lado emocional, porque se você coloca, talvez, uma pessoa dessa, na situação que ela vivenciava com um instrutor que está ali começando a sua carreira, talvez ele questionasse, né? Poxa, mas você sabe fazer tudo e você não precisa de mim. Sim. E não entendesse a necessidade de semear palavras positivas que iriam incentivar e motivar para que ela conseguisse aflorar. Uma vertente de confiança, né? De autoconfiança e de que ela era realmente capaz. Então, isso é muito importante. Sim. É interessante que o nosso ouvinte, nossas ouvintes agora que têm acompanhado, elas percebeu que, nesse caso, talvez faltou um pilar. E, geralmente, pode ser que o instrutor não perceba esse pilar, que era o pilar da emoção, né, Michael? Sim. A parte emocional dela. Muito, tem muito a ver. Pode ser que o instrutor, ele não perceba esse pilar, mas se a gente der alguns passos para trás, pode ser que esse pilar da gestão emocional, ele até tinha sido desenvolvido. Mas, com a intromissão do marido, né, a semeadura do marido, todos os dias, ele com palavras negativas, sempre que ela fosse para um enfrentamento, fez com que esse pilar, ele fosse, aos poucos, delegrindo. É, a medida que ele agiu assim com ela, naquele momento de tensão, foi tenso aquilo, né, então criou-se uma janela killer, né, que a gente chama duplo power. Essa janela, ela instalou e toda vez que ela ia para um enfrentamento, aquela janela se abria. Só que, à medida que ela foi para um enfrentamento novamente e ela identificou o problema com a sua ajuda, ela criou uma nova, quando, à medida que você foi falando para ela, incentivando ela, motivando e elogiando, ela passou a criar novas janelas light, né. Então, é isso que se instalou para o próximo desenfrentamento, ela já estava mais preparada. A recordação que ela tinha da última vez foi dirigindo e foi aquele momento dentro do carro com você que ela identificou o seu problema, que ela se libertou daquilo, né. Ela foi bloqueada dirigindo e desbloqueada na raiz do problema, enfrentando quando abriu-se essa janela novamente. Sim, ela se permitiu, né, com a sua ajuda, ela criou novas janelas, né, de experiências boas e isso faz ela lembrar para os próximos enfrentamentos que ela é capaz, né, que ela é capaz e que não importa o que o marido tenha dito lá atrás, ficou passado, né. Ficou no passado. Interessante isso e isso trabalha nos pilar, conforme a gente mencionou, que é o pilar da emoção, né, parte emocional. Interessante isso e isso trabalha nos pilar.